Enquanto as minhas mãos Estiverem erguidas para Ti Nada irá me abalar Enquanto os meus juízes Estiverem prostrados ante a Ti Quem irá me parar? O céu se abre E a Tua cura vem Enquanto estou aqui Te adorando O céu se abre E a Tua glória vem Enquanto estás aqui Enquanto o vento sofre Eu vou permanecer Com minhas mãos Erguidas para o altar Enquanto o mar se agita Eu vou permanecer Com minhas mãos Erguidas para o altar E Te adorar Em todo tempo eu vou E Te adorar E Te adorar Somente a Ti E Te adorar Enquanto as minhas mãos E Te adorar E Te adorar E Te adorar E Te adorar Ante a Ti Quem irá me parar O céu se abre E a Tua cura vem Enquanto estou aqui Te adorando O céu se abre E a Tua glória vem Enquanto estás aqui Enquanto o vento sofre Eu vou permanecer Com minhas mãos erguidas Para o altar Enquanto o mar se agita Eu vou permanecer Com minhas mãos erguidas Para o altar E Te adorar Em todo o tempo eu vou E Te adorar Em todo o tempo eu vou E Te adorar Em todo o tempo eu vou E Te adorar E Te adorar Em todo o tempo eu vou E Te adorar E Te adorar Em todo o tempo eu vou E Te adorar E Te adorar Em todo o tempo eu vou E Te adorar Em todo o tempo eu vou Em todo o tempo eu vou E Te adorar Em todo o tempo eu vou Obrigado.